A CIDADE NO BRASIL 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 EM BAPIRA A CIDADE NO BRASIL AGRAVAинки É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bebe e volta com o seu bebo Ou então é bebo, ou então é bebo Bora beber então, hein? Fica esperando voltar, hein? Tá esperando? Bora beber, vá! A solidão tá me cruzando o cara E o bagado que eu conto não dou conta de pagar No escudo do meu quarto e tá ficando claro Por que dormir sem você aqui não dá Vou pra meu rolê pra te esquecer e volto Cada vez eu salto mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é um bar pra frente, dois pra trás Bebe e volta com o seu bebo Ou então é bebo, ou então é bebo Bebe e volta com o seu bebo Ou então é bebo, ou então é bebo Bebe e volta com o seu bebo Ou então é bebo, ou então é bebo Bebe e volta com o seu bebo Ou então é bebo, ou então é bebo Vai, vai, vai na pisadinha, vai, vai Eu quero ver todo mundo na santa, gente, vai! Pra quem tá em casa, arrasta o sofá aí quando eu sai Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei tua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou o coração e eu note direitamente O ar não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei tua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou o coração e eu note direitamente O ar não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Mais me ensina... Mais me ensina igual Depois mais me ensina igual E entrei na rua dela com meu carro rebaixado Numa porta-malas estando forró pesado E logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta, se me chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na parra Nas garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara, ela sumiu Arroxena, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Arroxena, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E entrei na rua dela com meu carro rebaixado Numa porta-malas está no forró pesado E logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a voltar pros que me chamei ela pra sair Ela aceitou convite, a gente foi cair na farra Nas garrafas de vinho ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Da roxena, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxena, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo, vagabundo O coração que é vagabundo, vagabundo Tá do jeito que eu gosto, hein? Simbora no sangue, galera, pá! Cadê a galera do interior? Levanta a mão aí, cara, 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 cara Vem, então fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Com a gente não tem piscina, a gente chama na prisão Se tem valor de verdade, aumenta o som do paredão Levanta, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Com a gente não tem piscina, a gente chama na prisão Se tem valor de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda, bora tomar o rupa Bora, bebê, bora, galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora E a galera do interior É foda, bora tomar o rupa Para, bebê, bora, galera do interior É foda, respeita a bebê Que pra curtir não tem hora Vai, vai, vai na piscatinha, vai, vai que eu quero ver assim Vem comigo, Limebeck Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor A gente não tem vencer, a gente chama na piscina Se tem forró de verdade, aumenta o som do caridão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor A gente não tem vencer, a gente chama na piscina Se tem forró de verdade, aumenta o som do caridão E a galera do interior é foda Fora tomar uma, fora pepê Fora galera do interior é foda Respeita bebê, que pra couto não tem Olha galera do interior é foda Fora tomar uma, fora pepê Fora galera do interior é foda Respeita bebê, que pra couto não tem Respeita que o negócio é sério Foda com a gente aí, Lilian Beck e Leonardo Segue a gente em todas as redes sociais E compartilha hein galera Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei e perguntei e ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei e ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato meu desejando E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Fora cresce bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Fora cresce bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é garanto É dançar porró beijando Eu quero ver quem tá beijando e dançando aí Vai! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei e ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei e ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Fora cresce bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Fora cresce bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo é garanto É dançar porró beijando É ou não é, galera? Agora eu tô curiosa pra saber, hein? Fala pra mim, se eu só falo beijando é bom Sextou, galera? Fala pra mim, então É sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chovido Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonta Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Rasta Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo e fico tonta Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Rasta Só não esqueço Seu telefone Aí eu lego, 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 lego Não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu lego, 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 lego Não me atende Eu só bico, bico, bico Quem concorda que essa fia errei? Fala pra mim Deu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chovido Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Aí eu bebo e fico tonta Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Rasta Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo e fico tonta Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Rasta Só não esqueço Seu telefone Aí eu lego, 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 lego Não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu lego, 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 lego Não me atende Eu só bico, bico, bico Só não vem com a gente No início foi assim Tem pronta terminada Cada um pro seu lado Nem precisa ligar mais Só que fui eu Quem foi largado com a espera Eu segui minha vida Até ela começar a se ligar dela E do meio pra final Eu saia pra onde ela dava Cada beijo no rosto Eu drago o cadáver Uma linha de lado E ela dava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteira Eu tava solteira Porra nenhuma Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida E essa liberdade previsória Vai ter que me aceitar de volta 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 No início foi assim Tem pronta terminada Cada um pro seu lado Nem precisa ligar mais Só que fui eu Quem tem pronta E quem foi largada Não espere Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu saia pra onde ela dava Cada beijo no rosto Que eu cravo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteira Eu tava solteira Porra nenhuma Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida E essa liberdade previsória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Ai, essa música Dá até uma coisinha assim Quando começa a tocar Já falou Essa é demais, hein Essa porque quer conquistar Pega de jeito, vai Sei que você Não ama mais ninguém E ninguém quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De tanto apanhar seu coração Pedro, não ama mais ninguém Amor, faça esse peito, meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma drama pra gente tomar E tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma drama pra gente tomar E tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar E pensa que eu não vi você passar No banho do bar com você ou com a polícia Eita, Letícia Tem uma Letícia aí, gente? E Rita, tem uma Rita aí? Depois de surgir essas músicas, Letícia A gente assumiu tudo, gente Acho que tô até trocando de nome, hein? Sua ausência tá fazendo mais escravo que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume! Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse algo puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoo a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoo a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu perdoo a queixa Nota, desgramada Eita Sua ausência tá fazendo mais escravo que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro de cigarro e desse algo puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoo a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, desgramada Volta, Rita Que eu perdoo a facada Oh, Rita Não me deixa Volta, Rita Que eu retiro a queixa Lívia Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração Meu coração Colomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Eu me atenda Se acaso eu te mando nada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas vozes na lixeira Pergunte-se que coisas faziam Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração Colomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Eu me atenda Se acaso eu te mando nada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso eu te mando nada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá de fim Mas de todas as meus amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou pro mim Ótima moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar é aquela que a gente dançava E a saudade bateu e você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei bem mais fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando o ar, cobrá, chorando Querendo me amar Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá de fim Mas de todas as meus amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou pro mim Ótima moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar é aquela que a gente dançava E a saudade bateu e você chorou Eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei E te liguei bem mais fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando o ar, cobrá, chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei E te liguei bem mais fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando o ar, cobrá, chorando Querendo me amar Chorando, querendo me amar Tomei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O som você veio provocante E deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me mata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar Sem ela Eita Essa é a paça caixão Pra cantar uma música nossa Letra da Lilia Melodinha minha Se Deus quiser a gente vai Vai tá lançando ela Em todas as plataformas digitais Fazer o arranjo dela Bonitinho e tal A gente vai tá lançando Em todas as plataformas digitais Se Deus quiser A razão dizia pra me afastar Mas o desejo de me aproximar Não deixava você sair Do meu pensamento Até acordar Eu sonho com você Dias e noites Pensando em você Acho que estou enlouquecendo Eu tentei resistir Mas não deu Este amor foi mais forte que eu Eu tentando fugir Mas meu coração Não te esqueceu Eu tentei resistir Mas não deu Este amor foi mais forte que eu Eu tentando fugir Mas meu coração Não te esqueceu Dias e noites Dias e noites Pensando em você Acho que estou enlouquecendo Eu tentei resistir Eu tentei resistir Mas não deu Este amor foi mais forte que eu Eu tentando fugir Mas meu coração Não te esqueceu Eu tentei resistir Mas não deu Este amor foi mais forte que eu Eu tentando fugir Mas meu coração Não te esqueceu Amiga do céu Meu pai me largou Parou de seguir E as fotos da gente apagou A filha do céu Meu clima acabou Nem quero sair Ai que raiva que eu tô Você que tem tido assunto Você que já soubeu muito E tinha só o que fazer Some, some, some Some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança Nossa, que tá bem demais Faixão e o some Que ele vem atrás Quanto mais você some Mais saudade você faz Some que ele vem atrás Um pouco mais Ufa Essa não dá pra não dançar Com essa música não Arraça tudo a herança Amiga do céu Meu pai me largou Parou de seguir e as fotos a gente apagou Amiga do céu, meu clima acabou Nem quero sair, ai que raiva que eu tô Você que tem tido assunto, você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Vianinho, bebe, dança, mostra que tá bem demais Faixa, vinho, some que ele vem atrás Quando mais cê some, mais saudade cê faz Some que ele vem atrás Você que tem tido assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Vianinho, bebe, dança, mostra que tá bem demais Faixa, vinho, some que ele vem atrás Quanto mais cê some, mais saudade cê faz Some, some que ele vem atrás Vem comigo assim, vai Some, some que ele vem atrás Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com bar de ânsia Eu gosto até desse tanto Mas tô tentando comigo Eu sei que eu lembro Eu faço o que tá perdendo a você Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, vem com ele e se vai Te liguei, deve estar ocupadinho Todo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você ligar? Eu tô sentando em outro lugar Eu tô sentando em outro lugar Senta, senta, vai, vai Quero ver quem vai dar o chão Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Você vai Eu tô com bar de ânsia Eu gosto até desse tanto Mas tá brincando Eu também vou ser que é revolucionçoso Quem tá perdendo é você Oi Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro Vai Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você ligar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você ligar? Eu tô sentando em outro lugar Senta, senta, vai Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Senta, senta, vai Quem mandou você brincar? Quero ver se vai Oi Oi Eu tô sentando em outro lugar Eu tô sentando em outro lugar Senta, senta, vai E quem mandou você ligar? Eu tô sentando em outro lugar Eu tô sentando em outro lugar Eu tô sentando em outro lugar Então, de remédio Ei, admite aí Tá com saudade Saudade do seu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu no teu medo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu teu A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha gana Então caqueta se engana Uou, 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 uou Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade, ei Saudade do seu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Tem volta aqui pro teu dedo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Tem volta aqui pro teu dedo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha gana Então caqueta se engana Então caqueta se engana Então caqueta se engana A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha gana Então caqueta se engana Então caqueta se engana A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás E enche de perfume no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a tensão de provocar E como é que eu largo E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a tensão de provocar E como é que eu largo Vai! E a gente fez amor E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Eita, dança! E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpinho Sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu largo de... Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai de volta Não quero te apressar Mas minha vida já tá pronta E tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser primeira Se a gente ficar Nem menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha bota Eu ando litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Você decide a minha bota Eu ando litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Estão na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai de volta Não quero te apressar Mas minha vida já tá pronta Vai E tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar Nem menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha bota Eu ando litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Você decide a minha bota Eu ando litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Eu quero ser minha Você decide a minha bota Eu ando litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a duridão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tô na sua mão Vai escolher amanhecer na farra Ou no meu colchão Eita Decide desgramar E aí, quem cestou aí com essa de saudade? Conta essa história de Reco Minear Pá É, eu olhei aqui A vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado o prego em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show Cê tava na cama Nenhum DJ tá com essa voz falando que me ama Cê sou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show Cê tava na cama Nenhum DJ tá com essa voz falando que me ama Cê sou com S de saudade Oh, saudade E a saudade de quê? Saudade de bebida Saudade do bar Saudade da criatura Fala comigo, você vai É, eu olhei aqui A vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado o prego em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show Cê tava na cama Nenhum DJ tá com essa voz falando que me ama Cê sou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show Cê tava na cama Nenhum DJ tá com essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show Sextou no domingo na segunda Sextou todo dia Gente, quero agradecer aqui a todos vocês Presentes aqui nesse dia tão especial pra gente Dessa gravação desse DVD promocional Beira Becker e Leonardo Beijo no coração de vocês Contamos aí sempre com a presença de vocês Com a força, com o carinho E esse amor de vocês Não tem preço Obrigada Fique com Deus Até a próxima CD promocional Janeiro de 2021 Graças a Deus Que bom que 2020 acabou agora Só alegria Só coisa boa Boas energias e boas vibrações Pra esse ano que começa agora Deus abençoe a família de vocês Vai! É isso aí, Lilia! Valeu, gente! Obrigado pelo carinho de vocês sempre, tá? Sem vocês Nós não usamos nada! Valeu! Lembra de compartilhar aí Pega o link aí desse DVD promocional CD promocional E compartilha com a família, com as amigas Fui!